Recusar, resgate, soterrado em Marte A gente pode, às vezes, escolhe não Escutar, vai dizer que nunca foi você Nos mesmos erros, nos mesmos anseios Costurar band-aid não salva a pele Da gravidade que a vida te pesa Se não cuida, desmorona A gente é frágil, sufoca o espaço Se transforma, a vida é uma viagem Que você compra passagem Sem saber pra onde vai Se transforma, até os planetas Se formam, tá chevado o resto de estrelas Vaz a você se querer O que falta? O que você tem? O que será? O que ele tem? A mente ferve, o radar da gente floda Refrecha Vai dizer que nunca quis Fugir de si Fugir de si Se transforma, a vida é uma viagem Que você compra passagem Sem saber pra onde vai Se transforma, até os planetas Se formam, tá chevado o resto de estrelas Basta você se querer Tchau, tchau. Salve galera, essa foi Xepa, nossa segunda drum cam aqui no canal da Super Combo. Dica pra essa música, energia aqui ó, lá em cima, atitude rock, pauleira total, explosão de energia, brother. Essa aí é uma das mais pesadas do disco, então ela precisa ter punch, beleza? Se liguem nisso quando forem tocar. Outra parada maneira pra vocês se ligarem é no final da música, que tem o riff que ele fica se repetindo, tem uma pegadinha ali que são dois compassos de três no meio dos compassos padrão de quatro. Se liga no play aqui ó. Essa é uma parada que é bastante recorrente nas músicas da Super Combo. Esses compassos de pegadinha, então fiquem sempre espertos com essas paradas aí. Esta camiseta maravilhosa e outras estão em promoção na nossa lojinha. Então entra lá no nosso site, supercomborock.com, se inscreve aqui no canal, deixa joinha, mostra pros amiguinhos e comenta aqui a próxima música que você quer ouvir e assistir e as partes que você acha mais treta que eu vou responder vocês com todo o prazer do mundo. Belê? Tchau, até semana que vem.